Boa noite meus amigos, bom dia para quem está acordando, muita gente já deve estar dormindo também. Meia noite e trinta após chegar do Barradão, aqui é Branco Almeida no dia vinte já, hoje dia vinte de maio, no oferecimento de Novaes Cunha, Engenharia e Serviços, Construções, Consultoria e Projetos e Orçamentos, ligue 0714160033 ou 99997-7899, abraçando e agradecendo o apoio e a confiança no meu trabalho aos engenheiros Fred Cunha e Maurício Novaes. Meus queridos da minha linha de transmissão, a gente viu hoje o Vitória Eliminar Portuguesa 3x1, vamos analisar aqui os jogadores, as atuações, mas muito ruim, o jogo foi desagradável de ser visto, principalmente no primeiro tempo, o resultado óbvio, maravilhoso, Vitória podendo jogar mal e ganhar todas, vai ser campeão, vai ser uma glória, mas a gente analisando as atuações, do Fernando Miguel, que pouco teve trabalho no jogo, só assustou a gente, na verdade, quando parecia que estava contundido, mas nada demais aconteceu. O Norberto mostrou que realmente não tem condição, se é para jogar essa bola, nem o Elisson que não está bem na lateral, nem o Norberto, e que o Vitória contrate imediatamente um lateral direito. Vitor Ramos fez uma partida razoável, o Ramon perdido em campo, parece que depois da notícia que o Ramon deve seguir para a Roma no meio do ano, a cabeça do garoto não conseguiu segurar a pressão, e o garoto não tem mais a concentração que tinha, a classe, a categoria, potencial ele tem demais, mas não está rendendo, está muito abaixo. O Diego Renan, como sempre, é aquele jogador que eu até discutia isso hoje assistindo o jogo, ele daria um ótimo segundo volante, porque ele faz muito bem no meio de campo, ele tem ótima qualidade de passe pelo meio, mas é fraco no cruzamento, não ataca, não ataca pelo lado do campo principalmente, não faz o cruzamento para servir o atacante e marca muito mal pelo lado. Já pelo meio do campo ele consegue render muito bem, chega, chuta bem, tem ótima qualidade de domínio de bola, de passagem de bola, então, quem sabe um dia o Diego Renan resolve ser volante, porque de lateral esquerda ele não agrada. No meio, o Amaral fez uma partida a contento, marcando com muita pegada, a de sempre, mas o Marcelo não, o Marcelo abusou dos erros de passe, fez um gol, cresceu mais no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Marcelo foi complicadíssimo pelos erros de passe, aliás, quase todos os jogadores do Vitória que foram mal, o principal problema foram os erros de passes e o Leandro Domingues. Esse foi terrível, a gente que já viu o Leandro fazer tanta coisa boa no Vitória, principalmente na época da Série C, em 2009 na Série A, não é no sentido pejorativo do que eu vou dizer, dá pena do Leandro, é por a gente ver que a cabeça dele pensa uma coisa, mas o corpo dele não obedece mais. O Thiago Real oscilou muito também, é um jogador que tem muita disposição, que aparece para o jogo, não se esconde em momento nenhum, mas também faltou qualidade do passe. Lá na frente, o Alípio foi muito abaixo da média, jogou muito mal, e o Chiesa, para mim, o nome do jogo. Jogador que lutou muito, lutou tanto, que terminou o jogo com o braço imobilizado, e conseguiu fazer um gol aos trancos e barrancos, mas se movimentou muito, lutou muito, procurou o jogo, e se achar um companheiro para ele, seja um companheiro de área, ou um companheiro que evite que ele jogue de costas para o zagueiro, o Chiesa tem tudo para render, tem muita vontade, está pilhado, como se diz na gíria, e hoje foi muito bem. Entraram no jogo o Flávio, que insistiu e temou em passar a bola para trás, só enxergava os passes para trás, entrou também no jogo o David, que foi jogar no meio, tentando substituir o Leandro, muita transpiração e pouca inspiração, e o Maicon Silva, que entrou também com muita vontade de recuperar o caminho perdido, mas teve poucas oportunidades, pouco tempo também de jogar. É isso aí, amanhã, ou mais tarde, aliás, eu prometo analisar mais o Vitória taticamente, trazendo um boletim durante o dia, para que a gente fale sobre a parte do Mancim. Aquele abraço e até mais tarde, bom descanso para todos e bom dia para quem está acordando agora e está saindo para os seus afazeres. Gostou? Acesse o solvitoria.com e ouça mais podcasts como este. E aí Acesse o solvitoria.com E aí Acesse o solvitoria.com Acesse o solvitoria.com E aí E aí